E vamos iniciar mais um tutorial aqui no canal. A minha modelo já está com a pele feita. Tem vídeo completinho de como fazer uma preparação de pele, de como fazer uma pele com efeito profissional aqui no canal. E já vou começando, gente, a aplicar na minha primeira cor, que foi um tom de marrom bem clarinho. E eu começo pigmentando essa minha sombra. Sempre eu começo do canto externo e levo em direção ao ponto alto. Sempre vou voltando várias e várias vezes pra poder pegar a pigmentação mesmo. Então eu vou fazendo esse esfumado mais arredondadozinho. E hoje eu quis fazer uma pegada mais opaca, com um delineado gatinho. E com um cantinho mais amarelinho, vocês podem estar vendo aí no outro olho da minha modelo. Então eu já venho aplicando a minha segunda cor. Essa segunda cor eu já vou vir aplicando com batidinhas, tá? Dou batidinhas pigmentando essa minha cor. E depois eu vou dar os devidos acabamentos nas bordinhas, tá certo? Mas é muito importante você voltar várias vezes com a sua sombra pra você poder pigmentar. Depois que você pigmenta, você só faz esfumar mesmo. E aí eu tô vindo com a minha terceira, só mesmo nesse cantinho. Só pra dizer que ela tá por aí, tá bom? É só pra dar um efeito mais de profundidade nesse cantinho. Então, mesmo esquema. Batidinhas, batidinhas e depois esfumar a bordinha. Tô vindo agora com esse corretivo, que ele é bem clarinho mesmo. Quase um branquinho, pra poder fazer a base, pra receber a minha sombra branca, que vai vir agora. Então, se eu quero vir com uma sombrinha branca, eu tenho que fazer uma base por baixo. No caso, eu vim utilizando um corretivo mais claro. Já que as sombras brancas, geralmente, elas demoram um pouco pra pigmentar mais. Então aí, no caso, vou dando batidinhas e vou dando os acabamentos com o meu pincelzinho da minha primeira cor do esfumado. Só mesmo pra ficar bem esfumadinho. E no centrozinho, eu venho aplicando um tom de marrom médio, tá? Pra poder fazer a transição, tá certo? E agora, o nosso querido delineado gatinho. Eu fiz um delineado gatão mesmo, né? Dei aquela puxada bem legal. Esse olho da Vanessa valorizou demais. Eu fiquei brincando com ela dizendo que ela tá parecendo a MC Mirella. Depois vocês vão ver nos closes. Depois eu vou fazer um videozinho, gente, muito, muito bem explicativo. Falando sobre delineado gatinho, tá? Prometo que eu vou trazer todos os truques e todas as dicas pra vocês arrasarem nesse bonitão aí, né? Que tira muitas pessoas do sério. Mas, com muita prática. Até assim, com praticando, a gente ainda tem uns medozinhos, né? Prende aquela respiração. Mas, vai na fé que dá tudo certo. Depois eu vou vir com um delineador líquido. Pra poder dar acabamento nesse meu delineado. Pra poder ficar bem bonito, bem legal. E esse delineador aí, gente, é o da Jolie Jolie, tá? Esse aqui eu utilizei líquido. E o em gel foi o da Swellen Makeup. Agora eu vou fazer o esfumado inferior. Vou utilizar pretinho também. Que vai dar um efeito bem dramático nessa região. E depois vai se destacar com esse amarelinho, tá? Então, primeiro eu faço na partezinha de baixo. Depois eu venho trazendo na linha d'água, tá? Vou levando pra linha d'água. Aos pouquinhos mesmo. Depois eu começo a retornar com as minhas sombras, né? As minhas sombras mais escurinhas. Olha só como esse olho já fica bem dramático, bem destacado. Então, eu voltei com o meu tom de marrom, que é mais escuro. Depois eu vou vir com o meu tom de marrom médio e o meu tom de marrom clarinho. Ou seja, eu inverto a ordem das cores. Se no esfumado superior eu inicio com as cores mais claras, no inferior eu inicio com as mais escuras até chegar a mais clara. Eu só faço inverter a ordem, tá? Vou dando aquela limpadinha. Já dou logo todos os acabamentozinhos. E aí, vou vir agora com o destaquezinho desse esfumado. Já tava lindo. Aí eu quis incrementar aí com esse cantinho amarelinho, que eu achei que ficou um charme. Ficou super legal esse cantinho amarelinho. E aí, em seguida, vou fazer aqui a correção de sobrancelhas. Tem vídeo aqui no canal falando de como eu preencho a minha. É meio antiguinho, porém não mudou muita coisa não, tá? Mas prometo que eu vou atualizar esses vídeos. Eu tô aproveitando que eu tô de volta aqui pro YouTube. E quero sempre estar trazendo esses videozinhos pra vocês. Então, um pouquinho dos detalhes aí desse esfumado que eu fiz agora com vocês. Vou colar o nosso bom cílios, porque maquiagem tem que ter um cílio, minha gente. Olha a diferença que isso aqui vai fazer, meu povo. Os cílios é a vida, né? Tô utilizando esses cílios aí que vocês encontram na MD Make, tá, gente? Essa é a loja que eu amo de paixão. Sou fã demais. Mas sempre tô comprando essas carteirinhas de cílios e todos os meus produtos, é claro, né? Olha só, gente, esse esfumado como ficou lindo. Não esquece de clicar em gostei se você gostou desse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Mega beijo!